Para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios. Empresa Martins Agência de Viagens. Em Castelo Branco, no Fundão e na Covilhã. Eu queria desejar a todos os fundanenses, aqueles que estão no meu conselho e aqueles que são do meu conselho, um feliz Natal e um ano de 2015 cheio de sucessos, também cheio de solidariedade e cheio de felicidade. Esses são os meus votos e estou certo que com o trabalho de todos, com o empenho de todos e sobretudo o amor tão grande que temos à nossa terra e ao nosso território, assim será. Hoje, Idenha foi a capital da região centro. Idenha Nova foi a capital da região centro por um dia, reunindo toda a região para debaterem e avaliarem o programa Mais Centro e perspectivarem o programa Centro 2020. O evento decorreu no Centro Cultural Reiano e contou com a participação do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Castro Almeida, que aproveitou a ocasião para garantir que os recursos europeus não irão faltar ao serviço das boas estratégias de cada território. O Secretário de Estado divulgou ainda quais as regras para aplicar com os novos fundos. Esta estratégia de aumento da competitividade, que quer dizer aumentar a riqueza e, por essa via, aumentar o emprego, esta estratégia tem um problema adicional nos territórios de mais baixos rendimentos e de mais baixa densidade. E o problema adicional é que, nestes territórios, a base produtiva é muito débil. Não há uma tradição de dinamismo económico. Os territórios de baixa densidade ou de baixos rendimentos não estão excluídos da estratégia nacional, que é de aumentar a competitividade da nossa economia. Tem que haver uma economia de base local nos territórios de baixa densidade. Os trabalhos foram dirigidos pela Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Brunhosa, que apresentou resultados do programa Mais Centro e projetou os desafios e oportunidades do novo programa operacional Centro 2020. Procedendo a um balanço globalmente positivo da iniciativa Prover, Ana Brunhosa, enalteceu as enormes potencialidades dos territórios de baixa densidade, realçando que necessitam, sobretudo, de estratégias e de trabalho em rede. Temos que trabalhar aqui muito de forma próxima com os empresários, com as associações empresariais e também com os municípios, que também têm aqui um papel determinante na competitividade. E o tema significa que nós não desistimos destes territórios, não desistimos e consideramos que estes territórios de baixa densidade, estes territórios mais frágeis têm enormes potencialidades e temos é que ter estratégias para eles, trabalhar em rede. Armindo Jacinto, o autarca anfitrião, referiu também ser uma honra para a Idalhá Nova poder contar com a realização deste trabalho no seu território. No nosso futuro, falamos de territórios deste país, territórios que fazem parte deste país, deste nosso retângulo e que igualmente têm aqui a oportunidade, no próximo quadro, nos próximos tempos, de contribuir para o desenvolvimento deste país. Com muita humildade, obviamente não queremos fazer um Silicon Valley, mas talvez uma inovação no campo, porque o campo em Portugal, na Europa ou no mundo, são uma oportunidade de desenvolvimento. Essa é a nossa estratégia e aqui acreditamos que a estratégia da CCDR, a estratégia em conjunto de todos nós, poderá fazer deste país um país diferente. Bem, hoje conseguimos que a Comissão de Coordenação da Região Centro tivesse escolhido Idenha para falar naquilo que foram os proveres nos últimos anos, mas também da estratégia da Comissão de Coordenação da Região Centro para o próximo quadro comunitário, que aí vem, um quadro comunitário em que as empresas vão ter aqui um enfoque muito significativo, em que a questão da economia, da competitividade, da criação de riqueza, são fatores determinantes, não só para as empresas, mas também para as entidades públicas e todas as entidades de ensino superior, por exemplo, que podem de facto concorrer, sempre com esta estratégia de que o território da região centro, estas regiões, sejam competitivos. E um país só tem a hipótese de resolver o problema da crise, é produzir, trabalhar e com qualidade, não há outra forma.